Fala galera, beleza? Fernando da Roby Pesca passando aqui pra falar que tá rolando um super sorteio no nosso Instagram Fernando Roby Pesca Oficial. Olha só pessoal, estamos sorteando copo térmico da Stanley e mais uma caneca da Stanley. É fácil pra participar pessoal, entra no nosso Instagram Fernando Roby Pesca Oficial e lá tem todos os passo a passo de como participar e você poder ganhar esse lindo copo. E também a caneca da Stanley. Copo térmico com tampa da Stanley. Pessoal, um ótimo produto, um super sorteio, bem legal mesmo. Então vai lá no nosso Instagram, nós vamos deixar aqui embaixo o nosso Instagram pra todos participar. Pessoal, seguir também o Instagram Fernando Roby Pesca e curtir a nossa promoção. Tá bom pessoal? O sorteio será dia 10 de novembro, então será o grande sorteio dia 10 de novembro. Então já tá aí, corra lá pra você não ficar de fora. Super sorteio no Instagram da Roby Pesca. Copo Stanley. Pessoal, esse copo é sucesso, tá bom? Um grande abraço a todos aí, boa sorte e até mais!